A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL É a forma de nos mostrar o nosso potencial, a força angolana. Todo ser humano tem certos problemas, certo estresse, mas quando a gente está naquele momento, é só frágil. Somos angueis até a morte. Todo o culturista que tem o look diferente virou, senhor Galões. Nós podemos encontrar no culturro um pouco da natureza do rock. Podemos encontrar um pouco da natureza do pop. Podemos encontrar um pouco da natureza do house music, do dance music. Encontrámos tudo ali, logo em um lifestyle, porque daí está a gerar vida. O que é isso? Faça uma vida! Não vem me casar comigo. Não vem me casar comigo. Fico na cama pensando, já sou um artista. Então, o bairro e a cidade encontraram-se, fizeram um homem fixe. Se nós criássemos essa barreira de ali eu não vou, ali eu não fico, ali eu não como, ali eu não sento. Se nós quebrássemos essa barreira, ganhávamos mais. Todos nós. Se é Luanda, se é Angola. Acorda. Felicidade. Todos nós queremos. Felicidade. Por que eu estou a pedir isso? Não sei porquê. Ele saiu do gueto para o mundo. Vai ser um príncipe em árvore. Friends, assim, não vou. Ajuda a caralho. Ajuda a caralho. O tempo. Ajuda a caralho. Ajuda a caralho. As vezes, eu não vim. Nem. O tempo. As vezes, nós vamos ler. Ajuda a caralho.